Oi turma, eu sou o professor Souto, vamos falar de impulso? Ó, o que é o impulso? Vamos então imaginar aqui ó, um jogador chutando uma bola, tá? Tá? Então, aqui ele chutou a bola e aplicou uma força no intervalo de tempo. Isso aqui é impulso, quer dizer, no momento do chute, esta força ficou aplicada na bola, em contato com a bola, durante um intervalo de tempo, causando o que a gente chama de impulso. Ó, que bacana. Então, o que é o impulso que eu vou usar aí? É a força vezes o intervalo de tempo que esta força fica em contato com a bola. Isso que é impulso, tá? Também podemos, vamos usar aqui, força, massa vezes aceleração. Você vai ver que interessante. Então, o impulso de uma força é a força vezes o ΔT. Lembremos, no caso, que esta é uma força externa, tá? É uma força externa. Outra coisa importante, a força é uma grandeza vetorial. E o impulso também é uma grandeza vetorial. Então, poderemos, em alguns casos, utilizar a geometria, tá? Veja bem, no caso, por exemplo, do impulso, o impulso também é igual, daria para a gente demonstrar, mas, repito, não há necessidade de tudo isso, variação da quantidade de movimento. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Essa palavra é importante, variação da quantidade de movimento. Ah, professor, mas de onde veio isso? Sério mesmo, agora não precisa ficar preocupado com isso, tá? Só lembrar o que é quantidade de movimento. Quantidade de movimento, eu vou chamar de quê? E quantidade de movimento é o produto massa vezes velocidade. Então, massa vezes velocidade, tá aparecendo aí? Peraí, tá? Ó, quantidade de movimento, produto massa vezes velocidade. Por enquanto, é suficiente, mais do que suficiente. Lembrar, mais uma vez, que velocidade é grandeza vetorial, e quantidade de movimento também, tá? Então, nesse início, vamos entender isso daqui. Repetindo, impulso é força vezes Δt, que é a força aplicada num corpo, num intervalo de tempo. Esse produto é chamado de impulso e variação da quantidade de movimento. Turma, vamos dar um exemplo aqui de um choque horizontal. Essa bola bate no travessão e volta com a mesma velocidade. Então, ela choca-se com o travessão e volta com a mesma velocidade, tá? Vamos, então, adotar, repetindo, que a quantidade de movimento não é grandeza vetorial. O sentido, então, não é importante? Sim, muito importante. Então, nós sabemos que ela entra, ela bate no travessão com V e sai com menos V, tá? Primeira coisa, o sentido é importante na grandeza vetorial. Agora, vamos considerar essa bola com massa de meio quilograma. Massa, meio quilograma. Tá? A bola choca-se com o travessão a uma velocidade, vamos pôr, 36 quilômetros por hora. 36 quilômetros por hora, tá? E, obviamente, ela sai nesse exemplo, claro que, de maneira geral, há uma perda de energia cinética, né? Perda de energia cinética, mas aqui não. Vamos considerar um sistema utópico com a mesma velocidade. Então, ela chega e sai com a mesma velocidade. O aluno concorda comigo? Consegue entender que existe uma força do travessão na bola? Então, vamos considerar a força do travessão na bola. Deixa eu apagar pra cá. Vamos aproveitar aqui. A força do travessão na bola como sendo para a esquerda, não é verdade? Porque, claro, a bola, pra ela voltar, eu apliquei uma força. Então, a força do travessão na bola. Outra coisa, vamos considerar aqui um tempo de choque de 0,01 segundos. Vamos aumentar um pouquinho e vai pra facilitar a conta. 0,1 segundos. Ou melhor, 0,1 segundo, né? Porque o 0,1 é menor do que 1. Então, a gente fala no singular. 0,1 segundo. Aqui é assim, a gente borra, 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 borra. Ó, 0,1 segundo. Então, o que está acontecendo? Calcular... O examinador quer que você calcule qual é a força que foi aplicada no travessão. Certo? Qual a força aplicada do travessão na bola para que ela volte dessa forma. O quilograma, sistema internacional de unidades. O segundo sistema internacional de unidades. Então, a velocidade no sistema internacional de unidades, que será igualzinho aqui, basta dividir por 3,6. Então, nós temos 10 metros por segundo, tá? O que eu fiz? 10, daqui pra cá, dividimos por 3,6. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, já conhecemos essa transformação. Divido por 3,6. Então, dá 10. Vamos entrar agora na resolução, no conceito realmente. Então, a pergunta do examinador. Qual a força, qual a direção e qual é o sentido dessa força do travessão aplicada na bola? Então, impulso é igual ao produto da força que o travessão aplica na bola. Vamos, grave essa ideia da força externa, que depois eu vou falar de explosão e choque, que são forças internas, vezes ΔT, é igual à variação da quantidade de movimento. Substituindo, variação da quantidade de movimento é o produto massa vezes velocidade. Como é variação, turma, é massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Tá? Então, vamos gravar, ó. Variação da quantidade de movimento é MV final, menos MV inicial. É sempre assim? Sempre. Variação da quantidade de movimento, massa velocidade final, menos massa velocidade inicial. Tá? Muito bem. Substituindo aqui, queremos achar o quê? A força do travessão na bola. Então, vai ficar força vezes o tempo de contato, que é 0,1s. 0,1 segundo. A massa da bola, meio quilograma. Meio quilograma. A velocidade V, velocidade V. Agora, pensa uma coisa. Calma lá. Professor, você não falou que é MV final, menos MV inicial? Então, o inicial é esse daqui, né? Vamos colocar aqui o V0. E esse aqui é o final, tá? Então, inicial e final. Antes e depois do choque, não é assim? Então, nós temos aqui, nós temos aqui o MV final, que é menos V. Então, nós vamos colocar aqui como menos 36, tá? E, obviamente, menos 10 metros por segundo, tá? Então, novamente, esse daqui, deixa eu apagar isso aqui, pra gente ter espaço. Então, repita, ó, agora, agora, a velocidade em módulo era a mesma, mas como eu vou usar na fórmula, menos V e mais V, então aqui ficou menos 10, tá? Menos 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Então, MV final, absor, menos 10, menos 10. Menos a massa, que é meio, velocidade inicial, 10. Então, eu vou substituir aqui, 10. Veja que interessante. Se pra cá é negativo, pra esquerda é negativo e pra direita é positivo, obviamente, a força vai dar negativa, porque ela tá pra esquerda, tá? Ó que interessante. Eu não adotei menos V e mais V, então a força vai dar menos, tá? Você vai ver que vai dar menos. Vamos ver? Então, f vezes 0,1 é igual. Quanto que dá meio vezes 10? Dá 5. Metade de 10 é 5. Então, nós temos aqui menos 5, menos 5 novamente. Então, f vezes 0,1 é menos 10, tá? Então, f vezes 0,1 é igual a menos 10. Quanto vai dar essa força? Vamos passar, então, o 0,1 dividindo, vai ficar f é igual a menos 10 dividido por 0,1. Aí eu pergunto pra você, como é que você vai pensar nessa conta de cabeça? 0,1 é igual a 10 centavos, ó. Posso colocar um zero aqui, tá? 10 centavos. Quantas vezes 10 centavos cabe dentro de 10 reais? Hein? 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 Quantas vezes 10 centavos cabe dentro de 10 reais? Hein? Hein? Bom, eu sei que são 100 vezes, mas, professor, não entendi nada que você fez aí. Então, faz aqui num cantinho, ó. O 10 não é 10,0? Não tem aqui embaixo 0,1? Se eu corro a vírgula uma casa pra direita em cima, eu corro uma casa pra direita embaixo. Então, nós vamos ter agora aqui o 1 no denominador. E aqui o numerador vai ficar 100, porque a vírgula correu uma casa pra direita. Então, a resposta aqui é menos 100 newtons. Sor, por que que deu negativo? Ué, eu adotei menos pra esquerda, né? A força tá pra esquerda lá, que bacana. É legal pra você verificar. Eu fiz de propósito esse menos pra você ver que se tá dando menos aqui, tá batendo com o desenho que eu adotei aqui. Então, essa força é menos pra lá, tá? Espero que você tenha entendido bem. Turma, agora um exemplo de choque unidimensional. Vamos ter que falar de choque unidimensional e bidimensional, que seria no plano. Primeiro, unidimensional é numa única direção, tá? Direção linear, na reta, tá bom? Então, unidimensional significa reta, tá? E depois explosão. Então, grave isso, ó. Choque ou explosão, as forças trocadas são internas. Como o impulso é força externa vezes o ΔT, força externa vezes o ΔT, na hora do choque ou explosão, a força externa é quanto? É zero, porque as trocas, assim, são entre as duas bolinhas. Nesse exemplo, a bolinha fez isso, ó. As duas bolinhas andando. Claro que a de trás tinha uma velocidade maior. Ela tromba na bolinha e faz isso, sabe assim? Então, é esse modelo aqui, ó. Pronto. Deu pra entender? Ó lá. Beleza. Se a força externa é zero, e sabemos que impulso é variação de quantidade de movimento, isso, por exemplo, precisamos aceitar a fórmula, tá? Estou passando pra você que esta aceitação vai facilitar a sua vida. Vamos deixar pra entender isso profundamente um pouco mais pra frente. Mas, primeiramente, impulso grave é força vezes ΔT, variação da quantidade de movimento. Tudo bem? Só que isso vai ficar igual a zero, turma. Variação de quantidade de movimento é igual a zero, não é isso, ó. Variação da quantidade de movimento é igual a zero. Mas o que é variação da quantidade de movimento? É quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. É isso que é variação da quantidade de movimento. Passando o Q inicial pro outro lado somando, haha, descobrimos que a quantidade de movimento inicial, isto é, antes do choque, é igual a quantidade de movimento final depois do choque. Essa é a conclusão que eu quero que você tire. Principalmente, você vai memorizar isso daí. Esta é a equação no momento tanto do choque como a explosão, tá? Entendeu? Q final igual a Q inicial. Ou, Q antes do choque, Q antes igual a Q depois. Isso que nós vamos precisar. Vou agora equacionar isso daí, tá? Então, Q antes igual a Q depois. Memorize isso primeiramente. E vamos equacionar isso, tá? Vamos lá. Quem é a quantidade de movimento inicial? Quantidade de movimento inicial. Esta quantidade A para a direita. Uma grandeza vetorial para a direita. Quantidade de movimento de B também para a direita. Antes do choque. Então, aqui é uma soma. Os dois têm a mesma direção e mesmo sentido. Vamos somar? Então, vai ficar MAVA. MAVA. Mais MBVB. Ok? Igual. Qual é a quantidade de movimento depois do choque? MAVA'. Que é a velocidade após a trombada. Mais MBVB'. Até mudei o desenho do V para você entender. Então, essa é a primeira equação que nós vamos trabalhar. Turma, uma situação que é importante você memorizar, é que se as duas bolinhas tivessem a mesma massa e essa situação inicial, o B parado e o A com movimento de 2 metros por segundo, numa situação ela bateria na B e a B sairia com a mesma velocidade. Isso é uma ideia que você precisa conhecer, claro que não vai cair mais isso, estou mostrando que nenhum exercício de vestibular mais, assim, de um nível razoavelmente bom, um vestibular concorrido, não vai cair exercício assim simples. Os dois com a mesma massa, mas é importante você saber. Então, imagina a situação, o A viria com a mesma, o MA e o MB, os dois iguais, tá? A mesma massa, não é o caso do meu exemplo aqui. Então, aqui, viria com a mesma massa, ele bate e o B sai com a mesma velocidade, tá? Mas não é o caso e não vai ser o caso num exercício que você vai se deparar no vestibular. O exercício pede o seguinte. Qual a velocidade da bolinha após o choque, tá? Escorreu um pouco de tinta aqui na minha mão. Qual a velocidade da bolinha após o choque? Vamos então, ó, calma lá. A massa de A, 2 kg. A velocidade da bolinha A, antes do choque, 2. O B, a velocidade 0, então ele estava parado, tá? Vamos então, aqui é só representativo, mas a bolinha, a quantidade de movimento é nula, certo? Então, eu até prefiro tirar esse vetor aqui. O QB é nulo, tá? Então, nós temos aí o QA e o QB. Quantidade de movimento é o produto massa, velocidade. O VB, ó lá, ele está parado, inicialmente parado. Vamos colocar assim, uma simbologia, ele parado aqui. Aí, o A tromba no B. O que aconteceu? O B estava parado, ele faz isso. Só que, após a trombada, após o choque, o A continua se movimentando com V a linha, meio metro por segundo. E o VB' ele quer saber qual é a velocidade VB' após o choque. Então, o que eu faço? Primeiro, choque na mesma direção é soma. Então, eu faço assim, ó. O impulso... Vamos gravar primeiro, né? Como eu havia orientado vocês. Então, quantidade de movimento antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque. Aí, o que eu faço aqui? Bom, quantidade de movimento antes do choque é MAVA, MAVA, mais MBVB. Quantidade de movimento depois do choque? MAVA'', VA''. Repare que a massa continua a mesma após o choque. MBVB'. MBVB'. Tá? Então, vamos substituir? A massa de A, 2 kg. A velocidade de A, 2 m por segundo. Tá? A velocidade VB é zero, então a quantidade de movimento aqui vai dar zero. Então, fica simplesmente 4 igual. A massa de A, 2 kg. O VA'', ele falou que vale meio. Presta atenção num detalhe. O examinador, ele pode colocar meio e indicar pra você que a bola bate e volta. Porque pode acontecer isso, turma, da bolinha bater e voltar e a outra vai pra lá. Faz isso aqui, ó. Uma bola bate na outra e houve o retorno da bola. Pode acontecer. Então, precisa ficar esperto. Porque se a bola volta, você tem que adotar o sinal de menos aqui, tá? Porque você vai adotar positivo pra lá, tá? Se eu estou adotando aqui, ó, positivo pra direita, se ele falar que a bola sofreu um recuo, não esqueça que a velocidade agora seria negativa. E aí, como é grandeza vetorial, você tem que considerar o sentido, tá? Então, a massa de B, 1 kg. E o VB' é a pergunta do problema. Ele quer saber. O VB'', então, repito, é a velocidade após o choque, tá? Após o choque. Aqui não é 4? Então, vai ficar 4 igual, 2 vezes 1, é 1, mais VB'. Vamos isolar o VB', vamos passar o 1 pro outro lado, subtraindo. 4 menos 1, 3. Então, nós temos a resposta que VB'', igual a 3 metros por segundo. Veja que interessante. Assim, ó, o B estava parado, o A veio com 2. Como ele perdeu velocidade e o VB ganhou 3 metros por segundo. Velocidade após o choque, tá? Então, repito, esta velocidade aqui é a velocidade da bolinha B após o choque, tá? Vamos agora falar de explosão. Vamos agora falar de explosão. Vamos lá! Obrigado.